E amanhã tem um pagamento de um 14º salário. Você já acompanhou essa novidade aqui, eu vou trazer para vocês mais informações sobre esse assunto. Tem novidades chegando no INSS, tem mudanças na folha de pagamento já do INSS para o próximo mês. Eu quero trazer essas novidades, essas informações para você que é beneficiário do INSS, já que vai ter aí pagamento de um 14º salário para você. Nós vamos falar sobre esse assunto que eu já trouxe aqui no canal no outro dia. Vamos atualizar das últimas novidades, nas mudanças, nas aposentadorias. Vai ter surpresa na folha de pagamento de muitas pessoas aí que nem estão sabendo dessas novidades. Nós vamos falar aqui, explanar esses assuntos, eu vou trazer todas as novidades relacionadas a isso. Muito prazer, meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e muito feliz aqui em ser conhecido como embaixador dos aposentados, sempre trazendo novidades. E hoje no vídeo também eu quero trazer algumas novidades políticas. Aqui você sabe que muitas das vezes você é influenciado sobre a política também, sobre quem está no poder. Eu vou falar sobre três novidades, três notícias aqui hoje. Aí chegamos também nessa novidade do 14º salário para você receber os valores. Você já fez o cadastro para receber o 14º salário amanhã? Nós vamos já deixar disponível aqui também já para você o link para você fazer um cadastro 100% gratuito, não precisa pagar nada para você receber os valores também e essas mudanças que vêm por aí. E como eu disse que hoje vai ter informações sobre política também, quero que você dê a sua opinião aqui. A primeira matéria vem do Diário do Poder. Diz assim, Então, aos 19 anos, o neto de Lula arrumou uma boquinha de dar inveja aos servidores do governo de Sergipe. O neto de Lula, João Gabriel, de 19 anos, emplacou uma boquinha no governo de Sergipe de dar inveja. Não só a milhões de jovens que na mesma idade buscam o seu primeiro emprego, mas também aos próprios colegas da Secretaria Estadual de Educação e Cultura. R$ 6.692,84 já no seu primeiro contra-cheque. Mais que a metade dos 11.600 servidores da educação pública sergipana. O Prodígio integra o governo de Fábio Mitigieri, do PSD, e trabalha para o secretário José Macedo Sobral, do PDT. O que você acha dessa primeira novidade, dessa primeira notícia? Quero trazer mais uma aqui, hoje vai ser relacionada à política, nós vamos falar do 14º salário também. Mas coloca a sua opinião nos comentários, o que você acha desse assunto aí também. Você que vai receber agora a segunda notícia também, inclusive isso está viralizando nas redes sociais, mais uma sobre o nosso presidente Lula aí. O Lula fez uma piada no Ministério do Namoro e beija, janja. O presidente fez uma brincadeira durante o encontro com os influenciadores e artistas, nessa quarta-feira agora, no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma piada com a criação de um Ministério do Namoro. Durante o encontro com influenciadores e artistas simpáticos ao governo federal, na sequência, o chefe do executivo beijou a primeira-dama, janja Lula da Silva. Lula compartilhou o momento no story do seu Instagram e, por isso, eu quero agradecer de coração a todos vocês pelo trabalho, que vocês fizeram e estão entendendo e que vocês poderão continuar a fazer. E nós, como vamos criar o Ministério do Namoro, eu vou beijar a minha mulher, disse o presidente. E aqui está o vídeo, inclusive, a gente vai ver se dá para fazer a reprodução desse vídeo aí. A produção vai ver se consegue dar o play aí para nós, na sequência do vídeo. Depois a gente já confere se a gente coloca na tela aí essas imagens, depois eu vou disponibilizar uns shorts para vocês. E eu vou colocar também, daqui a pouco, já na sequência, a terceira notícia aqui na tela, que já na sequência vai chegar para vocês. E nós vamos falar também do 14º salário, né? Agora, a avó Linda colocou no comentário aqui, João, me disseram que essa divulgação do 14º salário empréstimo consignado e não foi aprovado nada. É verdade? Muito importante isso, nós falarmos aqui, já na sequência do 14º, nós vamos ter pagamento, sim, na data de amanhã. Muitas pessoas vão poder receber e muitas pessoas estão sendo enganadas também. Você precisa saber dos últimos acontecimentos e fatos sobre o 14º salário. Quero mandar um abraço aqui para a Perpétua Silva, já colocou no comentário, tenha um ótimo dia, João, Deus abençoe você e a sua família também. Muito obrigado aí pelo seu comentário. O Silvio Martins aqui já está dizendo que é muita sacanagem aí. Então, muita gente que está revoltada aí com algumas atitudes do presidente, mas tem coisa boa chegando, é isso que eu quero chegar aqui. Mandar um abraço para Maria Hilária Lousada Soares, que colocou aqui que é uma vergonha esse país. Um abraço aqui para o pessoal lá de Uberlândia também, e o Carlos Henrique, nosso amigo aqui do canal. E vamos falar sobre essas mudanças que vêm agora, vamos falar já do 14º salário na sequência. Inclusive, se você tiver alguma dúvida aí também, pode colocar no comentário. Vamos colocar a imagem aí do presidente beijando a sua noiva, já que deu polêmica. Vou mostrar para vocês aí quem não viu e coloca a sua opinião, o que você acha disso. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Tá aí, tá aí o beijo do presidente. Agora vamos para mais novidades aqui. Eu quero mandar um super abraço aqui já para o pessoal que está colocando aqui, o Nilson Messias, muito obrigado pelo comentário. O Rafa mandou um abraço para você também. O Nilson disse assim, dá sempre para acreditar no João Financeira. Muito obrigado, Nilson, por estar aqui acompanhando, trazendo novidades. O Maicon, nosso editor aqui, também mandou um abraço para você, sempre trazendo novidades e notícias importantes. Olha só. E vamos falar sobre o que interessa. Vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre 14º salário também e as mudanças na folha de pagamento. O Lula quer colocar agora já essas mudanças na Previdência Social, que vai alterar muitas folhas de pagamento aqui. são vários tipos de benefícios que vão ser afetados. Inclusive, eu quero fazer essa pergunta para você que está assistindo esse vídeo aí. Qual o seu sentimento? Eu quero ler alguns comentários. Eu vou falar dessas mudanças que vêm na folha de pagamento agora, portanto vai ser importante você acompanhar. Mas coloca no comentário, eu quero ler alguns comentários aqui. Qual o sentimento que está hoje de ser aposentado, ser um pensionista hoje aqui no Brasil? Eu não vou dar nem exemplo disso, mas eu quero que você coloque aqui. Eu vou falar dessas mudanças agora na sequência, já do 14º. Como é hoje ser aposentado, ser um pensionista no Brasil? Como você se sente? Você se sente valorizado? Qual o seu sentimento hoje? Eu quero ler alguns comentários aqui. Vai ser importante que você coloque, porque aqui no nosso telão virtual você vai aparecer para o Brasil inteiro. Pode colocar, expressar os seus sentimentos, porque aqui é a nossa família que vai defender você. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal que já está comentando. A Rosângela colocou aqui, sentimento de tristeza e ao mesmo tempo de esperança. Então, parabéns pela Rosângela, porque ela disse que mesmo assim tem esperança. A Regina, ela colocou assim, o salário é uma vergonha. E a Cristina Lima disse assim, vejo que são só promessas. A Maria Silva resumiu em uma palavra só, ela é membro aqui do canal. Inclusive, você pode ser membro e tem um destaque aqui no comentário. Pode ser membro e vai para o grupo exclusivo dos nossos membros aqui, clicando no YouTube em Seja Membro, é só você escolher a sua exclusividade. A Maria Silva disse assim, vergonha. A Rosane Miguel disse assim, bom dia João. Como eu não posso trabalhar, estou contente. Então, tem gente que está gostando. A Lúcia Araújo disse assim, eu estou só esperando esse décimo quarto. Ela disse que se sente desvalorizada. A Jussara disse que se sente indignação. A Lúcia Araújo, que é membro do canal, disse também assim, eu estou descrente. A Tereza falou que é uma vergonha. Então, é muito legal isso e compartilhar esse sentimento aqui. A Nilda foi mais a fundo e disse assim, trabalhei e cumpri a minha obrigação, mas não é do homem que anda a dirigir seus passos. Muito legal aqui a frase dela também. A Paulina disse, muito triste. A Aida disse assim, eu tenho esperança que vai melhorar. Muito legal. A Graciela disse assim, só nos resta ter esperança que melhore. Então, agora vamos falar dessas mudanças aqui. Bem legal o que vocês coloquem aqui, como é que vocês estão se sentindo. O Aderbal falou que ninguém fala da revisão da vida toda. Então, bem legal ele ter colocado esse comentário, Aderbal. Hoje, às 18h30, nós vamos falar especificamente sobre revisões de aposentadoria, como melhorar a sua aposentadoria e como receber esses atrasados. Então, não percam o vídeo às 18h30, porque muita gente tem direito à revisão, pode melhorar as suas aposentadorias e ainda não sabe. Por isso que eu vou trazer isso para vocês aqui também. Quero mandar um abraço para o pessoal lá, a Glória Pereira, lá de Barreirinhas, Maranhão, disse que tem esperança. Então, vamos lá. E agora, essa terceira notícia que é bem legal, porque se o Lula fizer isso aqui, vai ter gente feliz, porque isso aqui vai mudar muita coisa. Agora vamos colocar aqui no comentário, porque vai ser mudanças, primeiro, diretas na pensão por morte. Vai ter dois tipos de benefícios que vão ter mudanças agora, já no INSS. Qual o tipo do seu benefício? Coloca aqui no comentário. Todo mundo respondendo aqui também, qual é o tipo do seu benefício. Hoje, só para você ter uma ideia, quem recebe a pensão por morte, só recebe 50% do valor do benefício. Digamos que você tem o finado marido ou a finada esposa, você recebe 50% do valor que ele recebia, e aí pode receber mais 10% de um dos dependentes. Essa é a regra da Previdência atual. Só que o Lula acha que isso é injusto. Então, o Lula quer subir 20% até 30% as pensões por morte. Ele quer pagar aí 70% do benefício ou até 80%. Em alguns casos, inclusive, ele quer continuar mantendo os 10% dos dependentes. Então, pode ser aumento de até 50% se você tiver pelo menos aí dois filhos, dois dependentes, no caso, nas pensões por morte. Isso aí vai dar um impacto, com certeza, muito considerável nos cofres da Previdência Social. Ele deve ter um plano para conseguir cumprir isso. É uma das promessas de campanha. Então, eu estou vendo aqui que tem pensão por morte aqui, e eu tenho certeza que vai ter muita gente feliz se isso aqui se concretizar agora, nos próximos dias, que o Lula quer fazer uma implementação disso. E eu acredito que não vai ser tão rápido assim, porque como vai ser um impacto maior nos cofres, e não é só na pensão por morte. Por isso que é importante você colocar agora, porque ele vai fazer mudanças também, ele está prevendo fazer mudanças nas aposentadorias por invalidez. E é bastante grande essa próxima mudança que ele quer fazer também. Porque hoje, para você ter uma ideia, quem recebe aposentadoria por invalidez, que é a espécie 32, hoje recebe 60% da média das contribuições. Então, é uma perda muito grande. Ainda pode receber também mais 2%, que ultrapassa os 15 anos de contribuição. Só que ele quer trazer isso para 100% das contribuições. Nada mais justo. Porque a maior injustiça que eu vejo no INSS, é a pessoa contribuir sobre 3, 4, 5 salários, e depois receber 1. Que justiça é essa? Que Brasil é esse que deixa as pessoas pagarem sobre 5, sobre 4 salários, e depois vai receber 1, 2? Você também já passou por isso? Você já viu o salário ser diluído ao longo dos meses, ao longo dos anos, e daí que a coisa começa a apertar? Porque as suas despesas não diminuem, as suas despesas começam só a aumentar. E a maioria das pessoas tem sentido isso no seu bolso, tem sentido isso com a tristeza de não poder trazer principalmente o mínimo à sua casa, às suas despesas básicas, e o Brasil começa a valorizar desse jeito os aposentados e pensionistas. Então, essas mudanças que o Lula quer fazer agora, já nos próximos dias, então, isso vai ser muito grande, essa mudança aí. Eu quero acreditar que isso aconteça, que não seja uma mudança igual aconteceu inicialmente ao salário mínimo, porque você que está acompanhando aqui sabe que o Lula colocou já a promessa de 1.320, não conseguiu cumprir, colocou para 1.302, tudo bem, são 18 reais a menos, isso, num contexto geral, é muito dinheiro, mas não conseguiu manter. Ele colocou essa equipe econômica aqui agora, pela estimativa que a gente recebeu, tem cerca de 20 dias para dar uma resposta, se o governo vai conseguir trazer o salário para a sua promessa, que é 1.320 reais. Qual é a sua opinião sobre isso? Será que ele vai conseguir, pelo menos, cumprir a promessa principal de campanha, que é trazer o salário para 1.320? Coloca aí se você acha que ele vai cumprir, ou se vai ser só uma promessa. Eu quero ver a sua opinião aqui, eu acho bem legal que você interage, porque todo mundo vê o seu comentário aí, gente. Então, inclusive, eu vou trazer agora essa novidade do décimo quarto, que é amanhã, e quem não apertou o botão do like, aperta agora aí, porque uma das regras para receber também é apertar o botão do like, porque amanhã tem décimo quarto salário, e você pode receber. Então, para você receber, a gente vai colocar na tela aí, a questão da live premiada, que vai fazer o sorteio amanhã do décimo quarto salário, e eu vou explicar como isso vai funcionar. Esse link que está disponibilizado, quando vocês abrirem esse link, vai aparecer a minha foto lá, vai aparecer um cadastro abaixo, para fazer o sorteio ao vivo, e receba a ligação premiada. Você vai colocar o seu nome, você vai colocar o seu telefone, e se você tiver e-mail, você coloca o seu e-mail. Após fazer esse cadastramento, você vai estar numa base de dados segura da João Financeira, e a gente vai fazer uma ligação amanhã, às 10 horas da manhã, para você, para você receber o décimo quarto salário. Não se preocupa, que vai ter mais vários outros sorteios, para você que está aqui no canal. E tem uma regra, eu quero fazer essa pergunta para você aqui. Você quer receber o décimo quarto salário? Escreve assim, eu quero receber. Vamos ver se muitas pessoas querem receber esse valor também. Inclusive, a Odete Souza, a Odete da Silva, né, Almeida, a Odete da Silva Almeida, ela é membro do nosso canal, e ela disse assim, eu acho que ele vai cumprir os 1.320 em maio. E subindo o salário mínimo, já sabe que vai ter margem também para o crédito consignado, então vai ajudar muita gente aqui. Quero mandar um abraço aqui para o Roberto Bruno Mendes, inclusive o Rafão mandou um abraço para ele aqui também, ele disse assim, inclusive o João sempre traz novidades boas. Muito obrigado, Roberto Bruno, por notícias boas e informações que você traz aqui nos comentários também. Muito obrigado a Rosana Miguel, que comentou aqui, e essas novidades eram essas que eu tinha para hoje para vocês. Eu espero amanhã vocês na live, todo mundo lá, para receber aí o 14. Será que é você que vai receber a ligação premiada? Vai ser mais de uma pessoa que vai receber. Quem quer receber já vai registrando. Aperta o like aí, você precisa estar inscrito e não esquece de fazer o cadastro para receber os valores, que amanhã é um grande dia para você e para a sua família receber valores na sua conta. Muito obrigado, que Deus abençoe você e a sua família, e eu encontro você nos próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí